Quando nós pensamos em aperto ou tecnicamente falando em torqueamento de prisioneiros de carcaças de turbinas a vapor, e aqui eu estou me referindo a união e fechamento das carcaças, principalmente no plano de junção horizontal das carcaças, pode haver consequências desagradáveis e custosas. Pode ser um problema a presença de vazamento nessas regiões de contato entre as carcaças durante um funcionamento ou comissionamento das turbinas. Isso pode estar diretamente relacionado com a baixa efetividade de aperto dos prisioneiros e outras causas. Mas para o vídeo de hoje vamos focar apenas no detalhe sobre o torqueamento. Para esse assunto de torqueamento de prisioneiros de carcaças de turbinas e outras turbomáquinas, existem algumas possibilidades. A primeira delas mais famosa e rudimentar, e que eu nem gostaria de tocar no assunto nos dias de hoje, é a velha marreta. Quem aí já usou ainda usa? Deixa aqui nos comentários. Mas quando nós vamos subindo o diâmetro dos prisioneiros a serem torqueados, ou a gente necessita um trabalho mais refinado e mais correto, obrigatoriamente temos que ter métodos mais eficazes de aperto. E aí eu estou me referindo às ferramentas especiais de aperto. Em ordem de sofisticação, talvez a ferramenta mais simples seja uma chave de impacto, de alto torque, uso de torquímetro, o high torque hidráulico, passando pela indução térmica e o tensionador hidráulico. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles no vídeo de hoje. Caso tenha interesse, esse assunto aí também faz parte, está presente em nosso curso de turbinas a vapor. Eu vou deixar o link aqui no card. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre esse último dispositivo que eu comentei, que são os chamados tensionadores hidráulicos de prisioneiros. Antes de continuar, deixa um like se você estiver gostando desse vídeo, para que possamos providenciar mais assuntos como esse. E considere, obviamente, também se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiser mais ainda nos ajudar, compartilhe esse vídeo aí em suas redes sociais. O grande diferencial desse tensionador hidráulico talvez seja na simplicidade de aplicação e na segurança da operação, já que ele não envolve o aquecimento. Então não há exposição a altas temperaturas e, por consequência, não está submetido à explosão. Isso aí talvez fique mais evidente no trabalho em ambientes confinados. No entanto, há uma questão importante de estar trabalhando sob altas pressões hidráulicas, no caso desses tensionadores. Um risco talvez menor, mas que não pode ser totalmente descartado na aplicação. Entendo também que o custo financeiro final da aplicação desses tensionadores, ele pode ser consideravelmente inferior, por exemplo, analisando sistemas de aperto por indução térmica. E requerem prisioneiros especiais nos tensionadores hidráulicos, aí não, é um pouquinho diferente. Além de outras causas que a gente vai ver, como o próprio tempo de aplicação desse processo. Alguns estudos evidenciam algumas vantagens mais concretas, exatamente como o tempo de aperto que eu mencionei. Nesse caso, foi utilizado como teste um prisioneiro de rosca M72. Enquanto no método de torqueamento utilizado à resistência por indução, o tempo de aperto foi de 45 até 1 hora cada prisioneiro, com o tensionador hidráulico o tempo foi de 5 a 10 minutos de aperto por prisioneiro. Outro ponto favorável que nós podemos destacar na aplicação desses tensionadores hidráulicos é que eles apresentam um design bastante compacto, com dimensão próxima ao diâmetro externo do prisioneiro. Então não é necessário manter um passo ou um distanciamento muito grande entre os furos da carcaça. Isso aí pode ser bastante útil, principalmente nos projetos das turbinas, ali nas regiões de alta pressão. Além do tempo, destaca-se também a redução no custo de manutenção, tendo em vista que no caso do aquecimento por indução, existem consumíveis como a bobina, que se deterioram ao longo do tempo e até o custo da própria energia. No tensionador hidráulico, a vida útil é praticamente semi-permanente. Alguns estudos aí, de alguns tipos, demonstram aí uma vida útil superior a 2.000 ciclos. Pesam ainda a favor desses tensionadores hidráulicos que eu mencionei, a questão do risco de trabalho em baixa temperatura, comparado com o processo de indução térmica. Sem entrar muito no detalhe da aplicação, mas para quem nunca viu, assim como no caso da indução, no tensionador hidráulico também estamos trabalhando com o conceito de alongamento mecânico do prisioneiro. Então, em resumo, nós aplicamos uma determinada tensão no prisioneiro, que no caso da indução, resulta em um alongamento térmico, e aqui no tensionador, como o próprio nome diz, ele é decorrente de um alongamento hidráulico. Então, em resumo, é um alongamento, uma expansão axial do prisioneiro, seguido do reaperto da porca. Então, novamente, após a contração dessa expansão, atinge-se o torque desejado e calculado entre os elementos. O prisioneiro, a porca, ou as porcas e as carcaças, mais especificamente, as abas das carcaças, entre as carcaças ali. Então, os principais componentes são o tensionador em si, que é um dispositivo cilíndrico, que é rosqueado na extremidade do prisioneiro, que precisa ser tensionado. Um cilindro hidráulico interno, que vai dentro do tensionador, que contém óleo pressurizado. Aí vem uma porca hidráulica, que vai conectada à parte superior desse tensionador. Ela é rosqueada no prisioneiro, ou parafuso, e é responsável por aplicar carga de tensão quando a pressão hidráulica é aumentada. O funcionamento, basicamente, é esse, então. Consiste na instalação desse tensionador hidráulico, rosqueado na extremidade do prisioneiro, que precisa ser tensionado. A porca hidráulica é rosqueada na extremidade oposta, e assim é aplicada uma alta pressão hidráulica, por uma fonte externa de pressão hidráulica. Geralmente, é uma bomba hidráulica de alta pressão, conectada à entrada do tensionador. Então, quando a pressão hidráulica vai aumentando, o óleo hidráulico dentro do cilindro hidráulico é comprimido. Dessa forma, nós conseguimos obter uma tensão controlada. A pressão hidráulica aumenta a força aplicada à porca hidráulica, fazendo com que ela se mova axialmente para cima, tensionando um prisioneiro, ou um parafuso comum. A quantidade de tensão aplicada é controlada pela pressão hidráulica, permitindo uma carga precisa, bastante exata. Durante esse processo, a tensão aplicada é frequentemente monitorada para garantir que ela esteja dentro das especificações desejadas. E aí o fabricante, possivelmente, vai dar algum critério de aceitação para essa tensão. Após a aplicação da tensão desejada, a pressão hidráulica é aliviada, e o tensionador hidráulico pode ser desrosqueado desse prisioneiro. É verdade que em um passado não muito distante, havia alguns problemas na utilização de alguns destensionadores, principalmente em algumas marcas específicas. contudo, melhorias foram feitas nesse sentido. Atualmente, existe já uma nova geração mais desenvolvida desses dispositivos, uma geração melhorada, e já otimizou problemas antigos relacionados exatamente com vazamento de óleo e até mesmo força de tensão insuficiente. Hoje isso aí já parece ter sido superado nesses novos tensionadores hidráulicos. Alguns fabricantes relatam em novos modelos de tensionadores, alcance de até uma vez e meia tensão de modelos antigos proporcionais. Então, procure por modelos que apresente comprovação dessa efetividade, cuidado especial na parte de vedação. Repare nessa comparação aqui entre alguns tipos, que tem uma vedação melhorada, um pistão duplo permitindo maior capacidade de aplicação. Alguns modelos dizem apresentar capacidade de tensão máxima de até 80% da tensão de escoamento do material do prisioneiro. Capacidade aplicável para prisioneiros, até M80, rosca M100, M110. O aumento na capacidade de aperto em relação aos comprimentos dos prisioneiros também tem evoluído. Alguns modelos aí podem satisfazer, por exemplo, prisioneiros de bitola de rosca M110 até 265 milímetros de comprimento, por exemplo. Para isso aí, podem necessitar de uma pressão de alimentação de óleo próxima de 1500 bar. Aqui nós podemos ver uma simulação, um arranjo, uma análise de vedação de uma turbina de 86 megawatt, com admissão de vapor de 650 toneladas hora a 480 graus Celsius e pressão de 126 bar. A pressão hidráulica máxima estimada fica aqui por volta de 150 bar. Aqui um estudo compara a eficácia de torqueamento entre uma chave de impacto de alto torque e o tensionador hidráulico. Observe então que a capacidade de aperto chega a ser até 1.4 vezes superior, nesse caso aqui dessa rosca desse prisioneiro M110, torqueado pelo tensionador hidráulico, que é de fato onde será a zona crítica de aperto, a zona de alta pressão. Já aqui ele mostra a análise 3D, ilustrando o motivo pelo qual um torqueamento ineficiente gera vazamento. Ele não é capaz de gerar um contato de vedação completo na área circular em volta do furo do prisioneiro, na carcaça da turbina. Outro dia nós podemos falar apenas sobre critério de aperto, qual a carga ideal, qual o plano de torqueamento ideal, mas para isso aí você precisa deixar um comentário aqui e mostrar o seu interesse por isso. Caso você também precise de suporte, de ajuda para encontrar fornecedores para esse tipo de serviço, de aplicação, de solução, basta entrar em contato conosco aí, nossos contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. E não menos importante, e bastante relacionado com esse tema de hoje, estamos falando de regiões de assentamento, de face com face das carcaças, regiões complexas, importantes, que exigem boas geometrias, acabamento superficial, e que sempre aí demandam aplicação de algum tipo de selante. E por isso que eu vou deixar aqui do lado um vídeo somente sobre isso que eu fiz, uma marca bastante conhecida de selante para aplicação, em plano de junção de carcaças, com a finalidade de se auxiliar a garantia de uma boa vedação e ausência de vazamento de vapor nessa região. Então eu fiz um vídeo específico sobre isso aí. Corre lá dar uma conferida e deixar um comentário lá também. No mais é isso, eu fico por aqui, obrigado pela companhia, audiência e paciência. Conheça os nossos produtos e serviços, nossos cursos de treinamento. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!